Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sejam muito bem-vindos de volta ao canal e hoje vamos fazer um vídeo, vamos mostrar para vocês a Royal Enfield Interceptor 650 em detalhes para vocês, tá? Eu já rodei alguns KMs aí com ela, já fiz aí uma série de anotações, para não deixar passar nada batido que tem que falar para vocês, das minhas impressões sobre a motoca, beleza? Bom, então essa aqui é uma moto, a origem dela, da Royal, é inglesa, mas é uma moto que os indianos compraram, né? A Royal, a marca, a fábrica, e essas motos elas são hoje produzidas na Índia. Vale lembrar que tanto a Interceptor quanto a Continental são projetos totalmente novos, não tem nada a ver com as clássicas, com a Classic 500, com a Bullet, enfim, são projetos mais antigos. Então essa moto aqui era uma moto bicilíndrica, com 648 cilindradas, 47 cavalos de potência, com a RPM de 7.250, e o torque é de 52 Nm, ou seja, 5.2 kg disponível aí aos 5.250 RPM. Ela é uma moto que tem um câmbio de 6 marchas, na cidade praticamente não usa a 6ª marcha, a 6ª marcha, a 6ª marcha é como se fosse mais um overdrive. Ela tem 202 kg, que é o peso seco dela, e eu acredito que com combustível, com óleo, fluidos, tudo, ela deva chegar aí aos seus... o tanque tem 14 litros, o tanque tem 13.7 litros, então vamos colocar aí uns 230, vai, 240 kg o peso bruto total dela. Vamos lá, falando no tanque, vamos aproveitar, isso aqui tem essa linda cor, para mim é a cor mais bonita que tem, essa aqui é vermelho, branco e preto. Um detalhe que eu achei interessante, ó, aqui é o vermelho, óbvio, né? E aqui, essa faixinha branca, ela é colada, aparentemente é colada. Na verdade não dá para perceber muito bem aqui, porque aqui tem uma colagem, tá? Eu só não sei se é o adesivo da Royal Enfield, que é colado, e aqui é transparente. O que dá para ver aqui, ó, que aqui é transparente, aqui é o branco e o transparente de novo. Então eu não sei se esse branco, ele está por baixo do adesivo ou se ele faz parte do adesivo, tá? Mas enfim, o que importa é que aqui é colado, tem uma faixa colada aqui junto com a marca da moto. Radiador de óleo, tá? Poder refrigerar o óleo do motor. Aqui no motor, dos dois lados, a gente tem essa pecinha aqui, que ela evita, quando a gente está pilotando, que a gente encoste a perna no motor quente. Eu tenho aqui, ó, e tem aqui também. Bom, e aqui ainda, sobre essa pecinha, né, que tem aqui no motor, falar sobre o calor nas pernas. É algo aceitável, tá? Não é nada, não é nenhum calor insuportável nas suas pernas que você não aguente. É tranquilo, assim, de aguentar. É lógico, ela esquenta mais do que uma moto de baixa cilindrada, ainda mais que ela é refrigeração a ar, né, não é refrigeração líquida. Então o motor esquenta, assim, um pouco. Mas normal, nada de excepcional. Ela tem freios ABS nas duas rodas, tá? O disco traseiro, ele tem 240 milímetros. O freio dianteiro tem um disco maior, um disco de 320 milímetros, ABS nas duas rodas. É igual a Himalaya, também tem o Aero Kicking, né, que chama isso aqui, que ele evita a dilatação aí e faz uma frenagem, teoricamente, melhor. Freia muito bem, responde muito bem. O ABS também funciona perfeitamente. A suspensão dianteira tem um curso aí de 110 milímetros e a traseira, o curso de 41 milímetros, ajuste de pré-carga da mola. Amortecedor a gás. Essa moto, ela responde super bem às irregularidades do piso, né, não importa o terreno que você tá, ela copia muito bem e não deixa passar para o piloto as irregularidades do piso. As rodas raiadas, pneus, acredito eu que deva ter câmara, eu não tenho certeza, não sei se esses raios aqui com câmara ou sem, porque às vezes tem roda raiada e o pneu não usa câmara, mas provavelmente deve ter. Então aqui é um pneu 130-70-18, na traseira. Vamos dar uma olhada na dianteira. A dianteira é um 190-18. Deixa eu ver se esse pneu aqui é feito no Brasil, porque o da Himalaia era fabricado no Brasil. É, também, ó, made in Brasil. O selinho do Inmetro aqui. Ó, em relação aos acabamentos, no meu ponto de vista, ela é uma moto muito bem acabada, não tem nenhum defeito aparente, eu pelo menos, eu sou bem detalhista, sou bem chato, na verdade, com essas coisas, e eu não percebi nenhum defeito aparente nessa moto, não. Tá aparentemente tudo muito bem acabado. Aqui é plástico, né? Vamos ver ao longo dos anos aí como vai se comportar esse plástico. O plástico e o cromado a gente sabe que geralmente eles descascam, né? Ficam feios com o tempo. Aqui também é o plastiquinho cromado. Vamos lá. Os espelhos retrovisores, acabamento preto, nesse modelo aqui. Aquela moto, a Interceptor que é cromada, se eu não me engano, o retrovisor é cromado também. É de plástico também, pois tem outro vídeo no canal aí, não sei se vai sair antes ou depois desse, que eu falo sobre a iluminação da moto. O farol é luz halógena, as setas também são luz lâmpadas normais, tanto dianteira quanto traseira. Ela não tem nada de LED, é tudo lâmpada normal. Mas mesmo assim, não é nada que diminua a qualidade da iluminação da moto. O escapamento tem sonda lâmida, uma sonda em um, outra sonda no outro. A buzina dela é uma buzina que parece buzina de carro. Depois eu toco ela aí pra vocês, eu não vou tocar ela agora, senão tem cachorro quieto aqui e capaz de eu tocar a buzina se começar a latir. Injeção eletrônica, óbvio, né? Aqui é o corpo de injeção dela, o corpo de borboleta, motorzão aí, bem robusto. Até o acabamento mesmo aqui do motor, dá pra gente ver que é um acabamentozinho muito bem feito. e o motor de arranque. Legal, eu particularmente gostei. Aqui o cilindro mestre do freio traseiro, protegido, legal também tudo aqui, essa proteçãozinha. A pinça, não comentei com vocês, mas é da Bybre, que é a mesma linha da Bembro. Ou seja, coisa de primeira, né? Vamos mostrar aqui o painel dela. Primeiro aqui os comandos, farol baixo, farol alto, aqui o lampejador, seta, buzina, corta corrente, botão de partida, partida só elétrica, essa moto, ao contrário da Classic e da Bullet, não tem partida no pedal, somente partida elétrica. a chave, ela fica bem aqui embaixo do painel, vamos ver, espero que não dê reflexo. Então, aqui no painel, a gente tem luz do ABS, luz de óleo, luz de bateria, a luz de injeção eletrônica, luz do neutro, luz do farol alto, as setas. aqui a gente tem o trip A e o trip B, e o odômetro, o odômetro total, trip A, total que eu andei com a moto até agora, 302.6, trip B, 224.9, total que eu andei com essa moto até, com esse tanque, que eu enchi o tanque, que mais? Aqui, o velocímetro, que vai até 200 por hora, RPM vai até 9.000 RPM, e entra no vermelho, a 7.500 RPM. Também tem vídeo dela na estrada, vou postar aí para vocês, mostrando o comportamento dela na estrada, a velocidade, como que ela se comporta. Daqui a pouco eu ligo a moto, não vou ligar agora, senão os cachorros vão latir. Bom, sobre a ergonomia, a ergonomia é, eu que venho aí de moto, treio, eu tenho, para quem não sabe, eu tenho uma crosser, eu tenho uma moto treio, uma mini treio, é uma moto alta, então eu estranhei bastante a posição de pilotagem dela, em que a gente fica com a perna curvada, deixa eu subir nela aqui. Bom, para subir é muito fácil, a moto baixinha, então aqui, a perna, ela fica, no meu ponto de vista, para mim, que eu sou alto, ela fica um pouco dobrada, isso me incomoda um pouco. Uma das primeiras coisas, que eu faria, se essa moto fosse minha, eu colocaria, ou um comando avançado, sem dúvida, para poder ficar bem confortável, com as pernas esticadas, ou, se não for possível, colocar um comando avançado, eu colocaria, um mata cachorro, aqui na frente, para poder, trazer, esse conforto, de ficar com as pernas esticadas. uma outra coisinha, que me incomodou, é esse, essa pedaleira, a pedaleira, até você se acostumar, a gente fica batendo, a perna nela. Outro item, que também é referente ainda, a ergonomia, a posição do guidão, o guidão, para mim, que eu sou alto, meu braço fica muito, esticado, isso daí é simples de resolver, teria que fazer, um pequeno ajuste aqui, a gente solta aqui, esses quatro parafusos, e coloca o guidão, um pouco mais para trás. Eu não fiz isso, a moto não é minha, a moto é emprestada, pela Royal, então eu falei, não justifica eu ficar desmontando, mexendo, numa moto que não é minha, mas se fosse minha, com certeza esse guidão, ele iria mais para trás, ou então até pensaria na hipótese, de colocar um outro guidão. Então isso é um ponto positivo, nessa moto, apesar de parecer negativo, é um ponto positivo, porque você pode dar uma customizada nela, do jeito que você quiser, colocar em um mata-cachorro, colocar um, como eu disse, uma pedaleira avançada, mudar o guidão, então tem uma série de modificações, que pode fazer. O banco, ele deixa a desejar, apesar de ter esse acabamento maravilhoso, é um banco lindo, muito bonito mesmo, tem aqui o símbolo da Royal, muito bem acabado, as costuras perfeitas, ele é um banco desconfortável, depois que você está pilotando aí, aproximadamente uma hora com a moto, ele se torna cansativo. Ela tem também cavalete central, tem o lateral e o central, isso aí tem um importantíssimo, no meu ponto de vista, todas as motos deveriam vir com isso, porque ajuda muito, moto que tem corrente, fazer o ajuste da corrente, a limpeza, a lubrificação, moto, nessa daqui, que eu acredito que seja, câmara de ar, nos pneus, também é interessante, você ter o cavalete central, para que você possa, de repente, trocar uma câmara, fazer alguma manutenção, com maior facilidade. O desenho dela, é bem clássico, eu particularmente gosto, desse tipo de moto, é uma moto que, é um estilo de moto, que me agrada muito, esse modelo, que como eu falei, essa cor, vermelho, branco e preto, achei maravilhosa, achei que casou muito bem, com as peças cromadas, com a roda preta, e os raios cromados, realmente, sensacional. Bom, ela tem, potência aí, de sobra, uma das coisas que mais me encantou nela, para quem assistiu aí, o vídeo, das minhas primeiras impressões com ela, foi o vídeo que eu, gravei assim, que eu tirei lá da Royal, é a potência, a força que essa moto tem, ela tem uma força, simplesmente absurda, e isso te dá um prazer de pilotagem, assim, indescritível, é realmente muito, muito legal, ela joga seu corpo para trás, e faz você ter, assim, uma emoção na pilotagem, você nem precisa estar em alta velocidade, como ela tem muito torque, então, mesmo em baixa velocidade, você tem, assim, uma emoção única. bom pessoal, então, para a gente finalizar o vídeo, eu vou ligar a moto aí, para vocês, aqui a traseira dela, bonita, né, esses dois escapes aqui, esse escape, o som dele também, para mim, é sensacional, é muito, muito legal, você sente, um assovio, nossa, você tem a nítida sensação, que o motor está enchendo, muito bacana, vamos lá, deixa eu ligar aqui a moto, hoje está acabando o vídeo, não tem problema, se os cachorros latirem, então, você vira a chave, faz aqui um cheque, no painel, você, liga o corte a corrente, e aciona a bomba de combustível, acionou a bomba, está no neutro, vamos ligar, que demais, né, que som de motor, ela é tão forte, que a moto até balança, quando a gente acelera, ó, a buzina dela, está vendo, uma buzina, falei que os cachorros, eu latia, buzinei os cachorros, ali latiram, bom, outro item que eu esqueci, só de mostrar aqui, a pedaleira, para o, garupa, bom pessoal, então, esse daí é o vídeo, da Royal Enfield, Interceptor, 650, visão geral da moto, os pontos positivos, os pontos negativos, e é isso, eu tenho um vídeo, desse mesmo molde, da, da Himalaia, para quem não sabe, né, a Himalaia também é uma moto, da Royal Enfield, moto trail, que eu também fiquei uma semaninha com ela, também tive a oportunidade, de testá-la mais a fundo, e é isso aí, espero que vocês tenham gostado, não percam, os demais vídeos, da Interceptor, tem, vai ter Interceptor na estrada, passeio com ela, Interceptor é a noite, enfim, tem uma série de outros vídeos aí, de material que eu produzi, e vou editando, e vou colocando aí para vocês, tá bom? Então é isso, um grande abraço a todos, e até o próximo, valeu!